Olá a todos, meu nome é Rita Martins, fui atleta do Benfica de futsal feminino durante 11 anos. Foi um percurso da minha carreira muito especial, foi onde eu permaneci mais tempo num clube e foi a maior aventura desportiva da minha vida, onde ganhei mais títulos, onde vivi mais alegrias, algumas tristezas também, mas eternamente alegrias. E foi um tempo excepcional da minha carreira desportiva. Ingressei em 2004 no clube, no segundo ano de existência da equipa, uma aposta forte do clube na equipa sénara feminina, e dessa forma, a partir daí, tivemos quatro anos vitoriosos, onde durante quatro anos fomos campeãs nacionais e também ganhámos um título internacional, que foi a Itaça Ibérica, na altura, em 2007, disputada contra o campeão espanhol do Móstoles, a duas mãos. Não tínhamos perdido o 8-7 lá e depois viemos ganhar o 8-6 em Portugal, onde tive a felicidade de marcar quatro golos. Foi, talvez, o jogo mais marcante na minha vida benfiquista, enquanto esportista. No entanto, também de realçar o último campeonato nacional que eu ganhei, em 2010, antes de me retirar, onde também na final, um jogo fora, a dois minutos do jogo fui expulsa, justamente, e depois fomos a penaltis, prolongamento e penaltis, e conseguimos ganhar. Foi um jogo muito sofrido e também muito marcante, por ter visto de fora e apoiado as minhas cuecas nesse duro jogo que foi. Não posso deixar de falar nos golos que marquei também. Houve golos que me marcaram muito, pela beleza, pela importância. Obviamente que não posso me esquecer de um momento muito feliz, de pura felicidade e de magia, em 2014, no jogo de apresentação no Benfica, e consigo fazer um jogo, um gol que acabou por correr o mundo e que muito me alegrou e foi um momento de inspiração e que nunca me mirei a esquecer desse momento também. E, pronto, e também os adeptos. Um momento muito marcante também com os adeptos foi quando me despedi do nosso clube e também da modalidade, que houve um jogo entre o Benfica e um conjunto de ex-jogadores conhecidos também, na altura, e os adeptos que me foram dizer o último, fazer despedida e a homenagem, e esse jogo marcou muito a relação com os adeptos. Foi talvez o jogo que me tenha marcado mais com os adeptos, que não foi um jogo oficial, mas foi o columinar de 11 anos de Benfica que acabei por terminar a época, em 2015, e a partir daí, tornei-me funcionária do clube e comecei a gerir, sou team manager do futsal feminino e também das outras mentalidades femininas, neste momento do hockey feminino e do handball feminino, e acabei por ter a oportunidade de potenciar e desenvolver o desporto feminino, não só o futsal feminino, mas também o desporto feminino do Benfica, através desta grande instituição que é o Benfica, e o Benfica permite-me que possa ajudar e possa melhorar as condições para que tenhamos grandes gerações de desportistas femininos, acima de tudo. Agradecer a todos e muito obrigado por me deixarem continuar a promover o desporto feminino. Agradecer a todos e muito obrigado por me deixarem a promover o desporto feminino.